Isso, eu tô vendo o pessoal tá entrando aí, tá todo mundo de volta aí na sintonia, né, acho que tá indo bem agora. Legal, legal. Ó, o Vinícius já tá falando aí que tá ok. Tá bala, tá bala. Bom, é, bom, pessoal, desculpe, mas só pra gente voltar aqui, porque o Sandro tava comentando a falta do seu mercado, que é de 20% da maioria das anestesias do oftalmico. É, em torno de 15% a 20%, eu acho, né, das anestesias, são voltadas pra oftalmologia. E é um paciente bem particular, né, porque ele pode ter, assim como a gente comentou na Odonto, né, ele pode ter 2, 3 anos de idade e ter sofrido uma lesão de córnea, que precisa de um enxerto, de um flap, e ele pode ter 15, 16 anos e vir pra uma cirurgia de catarapa, cheio de comorbidades, né, diabetes, cardiopatia, enfim. Então, o paciente oftalmico é uma caixinha de surpresa, né, ele vem, sabe Deus como pra gente. Normalmente as cirurgias não são emergenciais, na maioria das vezes, a gente consegue agendar, né, então é um paciente que a gente consegue estabilizar previamente. Então, sempre que possível, procurar estabilizar esse paciente. Ainda mais aquele paciente que vai passar por cirurgia de catarata, né. Então, esse paciente vem, cardiopata, vem diabético, vem com doença endócrina, e aí é melhor estabilizar antes pra depois fazer o procedimento. Perfeito. É, como você disse, são mais idosos, e às vezes é difícil, mas às vezes tem aquela urgência tal, de final de semana, que o corpo já faz saltando, e a gente precisa de manipulação, mas precisa fazer um enxergo ali rapidamente, e isso acontece, se aconteceu na situação passada, e a gente precisava de um card, de um card, de um card, pra exigir, eu confio o card, mas, assim, na ocultação eu tava tudo tranquilo, mas tinha buscado que você não consegue todos os exames à mão. E aí, é óbvio que você, que é um paciente que você não vai, não pode aprofundar, devido à idade, devido às comorbidades, e aí você precisa se lançar à mão de uma anestesia, que é o nosso caso aqui, de anestesia regional, que vai deixar o paciente superficial, basicamente, e aí tem todo o complemento da anestesia regional. Então, assim, falando mais de anestesia, a vantagem daquela anestesia que a gente faz, tanto portiva ou inovatória, se eu falei de uma, depois eu vou deixar a segurança superficial, pensando no enxerto, depois a gente discute mais sobre catarata, enxerto corneal, tal, as vantagens de uma anestesia regional, ali, pessoal, ou sem anestesia regional. que você coloca na balança para esses pacientes aí que a gente está fazendo mais hoje. Então, é curioso porque essas cirurgias realizadas aí na região de cabeça é bastante complexo a gente deixar eventualmente um paciente no plano, aquele estágio ali já para o superficial que eventualmente o paciente pode dar aquela acordadinha, né? Então, a gente não pode se dar a esse luxo na anestesia para a oftalmologia, porque o cirurgião está trabalhando no bulbo ocular. Então, qualquer movimento do paciente ali pode complicar o trabalho do cirurgião, exatamente, e por enredo. E a gente está falando da visão do paciente, né? Então, você pode comprometer a visão para o resto da vida, né? Então, você tem que estar com o paciente muito na tua mão mesmo, né? Você tem que estar seguro do que você está fazendo, o plano tem que estar adequado, né? Na medida do possível para aquele paciente que é mais complexo, seja inalatória ou seja intravenosa, mas o fato é que a anestesia regional ajuda muito a gente, né? Nesses procedimentos. Certo. Certo. É legal que você coloca na balança, né? Porque o animal que você não pode aprofundar, mas também é um paciente que não pode superficializar, porque ele vai estar acordando, vai estar piscando, enfim. Então, não tem como lançar a mão que não seja uma anestesia regional. É, vamos dizer assim. Pode falar. O plano tem que estar adequado para aquele procedimento, né? Exatamente. Perfeito. Meu áudio está legal? Para você está bom? O teu áudio está. O vídeo está cortando um pouquinho, mas o áudio está legal. Beleza. Pessoal, vamos falando aí o que a Mari falou que está meio defasado. Tá, ok. Isso a gente falou, mas como a gente tem todos os parâmetros ali, os monitores, a gente consegue, pensando mais na parte de toda a monitoração, a gente consegue monitorar bem, porque tem bastante material para isso. Mas, por exemplo, a gente marcou lá a cirurgia de catarata, pensando em uma cirurgia de catarata. o uso dos bloqueadores neuromusculares. Tem como a gente deixar de usar, sabendo que aquele globo, ele tem que estar centralizado, nunca, obviamente, o animal tem que estar piscando e tem que estar numa anestesia, como você disse, adequada para uma cirurgia de catarata, que você sabe que o cirurgião ali tem que ser específico, colocado para aquele tempo ali. o que você me disse sobre anestesia regional em catarata ou o uso de bloqueadores neuromusculares? Então, quando a gente pensa em elaborar um protocolo para esse paciente oftalmico, até mais particularmente do ponto de vista da cirurgia de catarata, a gente tem que pensar primeiramente nos pilares da anestesia, como um geral, hipnose, relaxamento muscular, analgesia e toda aquela proteção para as funções neurovegetativas do paciente, então preservar a pressão arterial, preservar a temperatura, a ventilação desse paciente, só que quando a gente estabelece um protocolo de anestesia num plano que a gente considera adequado, a gente vai perceber lá a rotação do bulgo ocular. E aí, para a cirurgia oftalmica, a gente tem alguns pilares um pouco mais específicos, que é justamente centralizar esse bulgo ocular e promover a midriase. Então, o cirurgião que vai trabalhar na câmara anterior ali para fazer a remoção da catarata, ele precisa da pupila dilatada e o olho centralizado para ele poder trabalhar. Então, os bloqueadores neuromusculares, eles são uma alternativa, obviamente, para contemplar esse procedimento, mas a gente tem que pensar que esses fármacos, eles vão produzir lá o seu relaxamento muscular, a centralização, a dilatação da pupila, mas eles não são analgésicos. Então, a gente fica com uma falha dentro dos pilares que a gente comentou da anestesia. Então, a gente poderia até pensar em lançar mão dos opioides no transoperatório, mas a gente tem que lembrar que para os cães, os opioides, eles promovem miose. então, a gente pode eventualmente ter uma competição de ações e o opioide acabar fechando um pouquinho a pupila no transoperatório. Então, isso é uma complicação que o cirurgião com certeza vai reclamar quando a gente trabalha para a cirurgia oftalmica. Simplesmente cancelar a cirurgia, se você entrar com uma morfina como pré-medicação. Dependendo do nível e de exigência do cirurgião, você fez uma morfina na MPA, um opioide ou vai fazer um resgate com fentanil no trans, o cara vai reclamar porque fechou a pupila. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o protocolo tem que estar bem estabelecido, tem que estar bem seguro do que você está fazendo para poder contemplar realmente o protocolo de uma forma que não atrapalhe o procedimento do cirurgião. E aí entra a anestesia regional, não tem jeito. A anestesia regional vai contemplar não só a centralização como a midríase e também vai contemplar analgesia para esses pacientes. Então, parece ser um protocolo que a gente tem que pensar quando vai trabalhar em analgesia multimodal. Perfeito. Fora também que tem ação do controle da pressão intraocular, dependendo onde você for projetar, e o reflexo óculo cardíaco, isso que é interessante também fora a sinesia, anestesia, analgesia, porque a gente sabe que às vezes tem casos que uma inucleação ou um tumor ali comprimindo o nervo óptico aumenta o estímulo vagal. Então, a liberação de sítio colina, colinérgica ali fazendo que promova um bloqueio óptico ventricular. Isso eu acabei até recentemente com pacientes já na auspultação você já percebe isso, né? Então, não tem como aprofundar esse paciente ou entrar igual e ir de novo com os opióides que também existe uma liberação de colinérgica que pode promover ainda mais esse bloqueio ácido ventricular, esse BAVE. Então, aí, mais uma vantagem para fazer anestesia regional ocular ali descartando todos esses efeitos adversos que a nossa anestesia injetável ou inelatória trazem obviamente. Então, assim, vamos colocar agora os tipos de bloqueio. Como a nossa casuística da sua também deve ser mais enxerto e catarata ou mais enxerto, Paulão? Eu acho que hoje a catarata é carro-chefe para a gente aqui. É mesmo? Em segundo lugar vem os enxertos. Flap de conjuntiva bulbar, enfim, as úlceras de corda aí, né? Que são as principais doenças aí que acometem depois da catarata. Perfeito, perfeito. Então, assim, então a gente pode começar falando já que a gente deixou o animal num padrão adequado de anestesia, está monitorado certinho, não tem bloqueio, tem toda a acertia, que eles utilizam bastante o iodo polvidim ali da região, diluído na região. Vamos começar, obviamente, o preparo do nosso bloqueio. Então, por exemplo, vamos começar com um enxerto ali, corneal, que a área seria só da córnea e depois eles fecham com flap, então vai ser córnea e posteriormente pálpebra. Qual o bloqueio que você utilizaria, o bloqueio regional que você utilizaria está me ouvindo? Cortou um pouquinho aqui, mas eu entendi a tua pergunta. Está me ouvindo aí? Estou ouvindo, estou ouvindo. A imagem aí continua mal, a conexão, teve um colega que falou da conexão, que não estava legal. Aqui não congelou nenhuma vez. Congelou aí? Está congelando ainda? Para mim está tranquilo, agora está beleza. Pessoal, vocês vão falando. Valeu. Então vamos lá. A cirurgia do enxerto é uma cirurgia que eu preciso analisar a bulbo ocular, mas eu não necessariamente preciso de midriase. Então talvez, não sei se a gente teria realmente a indicação de se fazer uma intraconal, uma extraconal para esse tipo de procedimento. Talvez para quem vai trabalhar com anestesia para enxerto, para flap conjuntival, eu acho que talvez até o bloqueador neurobuscular seja uma boa opção. Até porque tem muito oftalmologista que comenta que existe um risco de que os bloqueios possam causar aumento da pressão intraocular. E se aumentar a pressão intraocular, uma úlcera que está por romper, ela pode acabar rompendo definitivamente e comprometer ainda mais o sucesso do procedimento. Então talvez para esses procedimentos o bloqueador neurobuscular seja uma alternativa. Não sei se você tem usado na sua rotina também o bloqueador. Eu uso bastante porque ainda a gente sabe depois dessa pergunta eu vou te falar aumenta mesmo a pressão intraocular mas depois você me responde então tem alguns oftalmos que não querem que o faça porque existe esse aumento da pressão intraocular e pode acabar rompendo como você disse. Eu uso eu gosto bastante do bloqueador neurobuscular eu vejo que o animal fica bem centralizadinho é uma dose muito baixa uma dose de 0,1 a 0,2 milímetros no máximo 0,1 por meia hora 40 minutos eu vou lá e refaço é bem tranquilo e obviamente tem que cuidar da anestesia para o animal não sair correndo com o olho ali centralizado e parado. A doutora Maura está me ouvindo aqui ela sabe muito mesmo que é isso. então não é porque o olho está parado que o bicho não tem que sair correndo ainda mais aqueles chitos filhados fang que a maioria dos nossos pacientes que eles saem correndo e não respiram exatamente o universo da ventilação deles porque eles saem correndo mas respirar eles não respiram cara então eu gosto bastante do bloqueador e aí se puder a chance eu faço também o extra-conal que também é muito legal me dar analgesia a pós-operatória é muito legal ela está falando nem brinca é a Maura então eu acho que quando a gente vai estabelecer o protocolo de anestesia aí a gente tem que pensar no bem-estar do paciente e aí a decisão do protocolo muitas vezes ela tem que ser conjunta ainda mais que nós vamos trabalhar com o regional então eu sempre comento quando eu vou dar aula aí para a galera nos cursos que a gente faz de regional que quando vai incorporar anestesia regional no protocolo tem que ter o consenso de toda a equipe que vai trabalhar se o cirurgião acha que não está adequado para o trabalho dele anestesia regional não faça não adianta forçar que não vai rolar entendeu vamos fazer o que é melhor para a equipe e para o paciente para o bem-estar do paciente então eu confesso que eu acho que para flaps aí de úlceras de córneas flaps conjuntivais acho que talvez o bloqueador neuromuscular seja uma opção aí que a gente tem que pensar realmente em utilizá-los agora para a cirurgia de catarata eu não abro mão eu acho que a anestesia intra ou extraconal ela precisa ser executada aí você comentou da questão da pressão intraocular nós fizemos um estudo já há muitos anos da anestesia extraconal para esses procedimentos oftalmicos e nós mensuramos pressão intraocular e em nenhum momento a pressão intraocular foi alterada com o bloqueio extraconal ok com o bloqueio intraconal existe em alguns pacientes um aumento da pressão intraocular transitório então nos primeiros 5 a 10 minutos pós bloqueio a gente pode ter um aumento transitório da pressão intraocular nada assim significativo um aumento de 100% da pressão não é isso que acontece então existe um aumento transitório pequeno que para alguns cirurgiões isso pode ser significativo para outros cirurgiões não é então eu acho que volta aquela questão do trabalho em equipe do bem estar do paciente e ver o que é o consenso de se executar então para nós aqui na nossa rotina aqui em Curitiba o consenso meu e da minha cirurgiã que é a Ana Letícia a gente acha que é adequado fazer a anestesia intraconal para as cirurgias de catarata então esse aumento transitório da pressão intraocular nunca atrapalhou o procedimento nem no trans nem no pós-operatório então dá para a gente trabalhar tranquilo e assim geralmente tem alguns cirurgiões também oftalmologistas que eles lançam a mão da anestesia subtenoniana que é um pouco mais específica mas a cirurgião que ele tem que abrir sei lá como é método mas pela córnea ali abre um canal ali pela esclera pela esclera e no nosso caso a gente sempre faz o bupibacaína que também foi uma pergunta aqui o pessoal tem utilizado o que você acha do anestesista ou cirurgião é eu desconheço quem tenha feito as cirurgias de catarata aí com a esse tipo de procedimento anestésico envolve um procedimento cirúrgico então a subtenoniana precisa dissecar a esclera precisa infiltrar com uma agulha específica no espaço subtenoniano então é um procedimento um pouquinho mais complexo que demanda um pouquinho mais de tempo e de técnica e eu já vi alguns procedimentos inclusive serem cancelados pelo fato de o paciente em algumas situações desenvolver um procedimento hemorrágico ali na região pela dissecação e não consegui mais fazer o procedimento cirúrgico então eu não sei sinceramente eu nunca usei já tive relatos aí de pessoas que tentaram utilizar e acabaram tendo esse transtorno aí da hemorragia então a subtenoniana não é uma anestesia aí do nosso dia a dia nosso dia a dia a gente opta ou pela intraconal ou pela extraconal pensando já na intraconal e extraconal qual a diferença que você acha em cirurgias por exemplo de catarata você vai fazer uma intraconal mas vamos pensar numa inucleação só sem tumor sem nenhuma massa ali posterior ao globo ocular existe diferença você tem feito geralmente a intra ou fica na extraconal para a inucleação então eu até ia comentar sobre isso depois porque a gente tem uma terceira alternativa além da intraconal e da extraconal para cirurgias oftalmicas que é o bloqueio do nervo oftalmico que é uma abordagem que nós abandonamos a órbita e vamos lá para a fossa ptericopalatina para injetar o anestésico local lá na origem do nervo oftalmico então eu confesso que no dia a dia a minha primeira opção é a intraconal para cirurgias intraoculares como é o caso da catarata só que eu assim eu acho galera aqui ó para quem vai começar a trabalhar no dia a dia é intraconal é para quem já tem um pouquinho mais de mão na anestesia regional que tem o ultrassom ali disponível no centro cirúrgico se não tiver não inventa moda porque eu acho que a infiltração do anestésico local no espaço intraconal ele é bastante delicado né a gente sabe que a gente pode ter complicações aí inclusive até fazer uma hack anestesia pelo espaço intraconal então não é um lugar onde a gente possa brincar onde a gente possa treinar né então para quem não tem experiência ou para quem está aí no dia a dia na correria gente é extraconal né infiltra o anestésico local ali ao redor do bulbo é dobra o volume tá e injeta ao redor do bulbo ocular que a coisa vai funcionar só que vai demorar um pouco mais a intraconal a gente tem aí 5 minutos de latência para funcionar e a extraconal pode levar 15 20 minutos para você conseguir centralizar e dar um campo cirúrgico adequado aí para o seu cirurgião ok então não inventa moda quem não tem ultrassom quem não tem experiência vai no básico vai no simples a gente está falando de visão do paciente né então faz uma extraconal ali tranquilo espera um pouquinho mais e toca a tua anestesia com mais segurança mais tranquilidade perfeito e sabendo que a extraconal obviamente como toda anestesia regional a gente tem que saber muito bem a anatomia ali da região que você vai estar abordando e não necessariamente sempre do uso do ultrassom quando você faz a extraconal mas aquela coisa tem que saber certinho toda a sepsia da região e aí uma pergunta também a gente faz o pessoal sempre faz a abordagem por dentro ou por fora pálpebral de vantagens vantagens essa é uma pergunta que todo mundo faz aí nos cursos tanto faz na verdade tecnicamente você pode fazer a abordagem pela pálpebra ou você pode fazer a abordagem pela conjuntiva nesse agulhamento né minha opinião pessoal abordar pela pálpebra eu me sinto um pouquinho mais seguro porque eu consigo trabalhar com agulhamento longe do bulbo ocular quando eu faço o agulhamento pela conjuntiva eu acabo entrando com agulha muito próximo à esclera muito próximo ao bulbo ocular então eu confesso que eu me sinto um pouco mais inseguro de entrar pela conjuntiva pelo risco de perfurar o bulbo ocular então eu acho assim se vamos né optar por um procedimento seguro vamos fazer ali pela pálpebra né perfura a pálpebra e faz o depósito da solução anestésica ao redor do bulbo ocular sem causar nenhum tipo de lesão é muito seguro de fazer o procedimento perfeito e aí só de a gente entrar na parte do nervo trigênero calma com a lei pensando mais em bloqueios que é o que a gente mais utiliza na nossa rotina regional que é o extraconal relação a agulha então na literatura é colocado a quinto né que a gente que é uma agulha pra que a gente utiliza bastante mas a gente pode estar utilizando uma agulha de insulina é esses dias eu anestesiei uma pacientinha aí pra fazer uma cirurgia de catarata era uma pincher de 2 quilos e 17 anos então pensa o tamanho do paciente né e aí realmente a agulha quinto que é a indicada ficava desproporcional pro tamanho do paciente então assim pra esses pacientes menores esse agulhamento extraconal ele até pode ser feito com agulha de insulina não vai ter nenhum problema com relação a isso né obviamente que pros pacientes maiores vai dar preferência pra uma agulha técnica mas pra aqueles pacientes que estão fora aí da média né a gente tem que adaptar mesmo e trabalhar com agulha de insulina que eu acho que é mais seguro perfeito e aí a gente vai pra aquela outra pergunta é o seguinte é claro que um pincher magrelo ou um pincher obeso quando a gente faz na maioria das vezes quando a gente faz regional a gente tem que colocar 0,1 0,2 ml por quilo tal mas é pelo peso ideal não peso pelos real exatamente mas a gente pega aquele aquele pug com do mesmo peso com aquele tamanho do mesmo peso ou pega um bater com um peso maior por exemplo com diferentes raças porém a anatomia é igual o globo é quase do mesmo tamanho exatamente e como a gente pode ir com esse volume existe uma outra opção a gente publicou em 2017 nosso estudo de doutorado sobre essa questão do volume realmente se a gente for trabalhar com peso corporal para estabelecer o volume da solução anestésica a gente tem que usar o volume o peso ideal o score corporal ideal não obeso ou magro mas enfim de 0 a 9 o score corporal de 4 a 5 esse é o ideal mas a gente percebeu nesse estudo do nosso doutorado que pugs e os dash e os tecles são brachicefálicos e dolicocefálicos mas a proporção de crânio deles é exatamente a mesma coisa a gente estudou vários cadáveres de indivíduos com diferentes conformações de raças e a gente percebeu que a conformação deles de crânio e de região de órbita é exatamente a mesma coisa é proporcional então dá para a gente trabalhar com um método alternativo de calcular volume de solução anestésica baseado no comprimento do crânio como é que a gente tira essa medida é o ponto médio entre os olhos até a crista do osso hospital então a gente vai tirar uma linha reta entre esses dois pontos estabelecer o comprimento em centímetros e vai estabelecer um volume de 0,1 ml por centímetro de crânio nessa medida que eu comentei dá para usar essa medida e é o que atualmente a gente usa no dia a dia e tem tido um resultado fantástico não usamos mais peso excelente e aí você comporta toda a anorgesia a sinesia do globo ocular utilizando esse volume por comprimento exatamente porque a gente sabe que a infiltração de solução no espaço retrobulbar no espaço intraconal ela é complexa porque a gente sabe que tanto a compressão do globo ocular pelo cirurgião ou a tração das estruturas retrobulbares podem desencadear o tal do reflexo óculo cardíaco então se eu infiltrar muito volume no espaço intraconal de um paciente eu posso fazer essa distensão das estruturas e causar uma brade uma arritmia ou até uma parada cardíaca eu já tive esse tipo de problema nas minhas anestesias então quando a gente começa a calcular o volume baseado no comprimento do crânio a gente consegue determinar um volume um pouquinho mais enxuto para esses pacientes e aí eu consigo minimizar essas complicações que podem acontecer pela infiltração do anestésico no espaço intraconal Perfeito Nossa Bom, fica a dica pessoal porque nos cursos a gente faz toda essa a gente mimetiza nos animais com o uso do pacímetro ou até às vezes com a fita métrica todo esse trabalho feito e na prática a gente já vê a diferença pega um bicho do alíquo pega um bicho para que você fale você imagina colocando esse volume ou não mas é óbvio que aqui não tem como a gente fazer essa demonstração mas é um trabalho assim muito bom é no ato ali que evidencia a corrida e dá tudo certo ali na anestesia É a gente tem uma falsa impressão de que os os braques cefálicos não tem órbita né porque o olho fica saltado para fora mas na verdade quando a gente vai dissecar esses pacientes a gente percebe que eles tem uma órbita proporcional ao crânio deles assim como é um braque como é um mesate como é um dolico cefálico então é eu brinquei na live da Odonto né que a gente tem algumas lendas urbanas e na oftalmo é uma lenda urbana também essa história de que braque cefálico não tem órbita é mentira eles tem sim tem periórbita é tudo igual aos outros cães lógico não muda nada exato diferente dos e órbita é bem diferente da área humana também né por isso que a gente tem que saber nossos pacientes que o urbano é fechado né a gente tem uma abertura ali e tem uma coisa para fazer no ponto certo para esse não extravasar né esse bloqueio não extravasar então na medicina se usa o espaço inferior né é dor ventrolateral é só que para o humano não faz diferença onde nós vamos fazer o agulhamento porque todo o espaço retrobulbar ele está contido dentro da periórbita e isso não acontece na veterinária né a gente tem espaços bastante diferentes ali delimitados por essa questão do cone periorbital e aí todos os trabalhos publicados na veterinária citam que para fazer esse agulhamento como se faz na medicina pela região inferior aí da órbita a gente tem que dobrar uma agulha mas a agulha não vem dobrada de fábrica a gente não sabe quanto nós temos que dobrar né então por isso a gente acha mais conveniente mais adequado fazer esse agulhamento pela região superior né pela região dorso medial da órbita medial então é agulhamento mais adequado de se fazer inclusive para que a gente possa guiar na ultrassonografia e utilizando obviamente a gente fez a tibisabup apesar de ter um tempo de latência um pouco maior mas o pós-operatório o tempo de minha vida é bem maior do que a midocaína isso é e você percebe esse tempo de latência por exemplo você faz e quanto tempo você fala pode começar que está tudo tranquilo que você vê mesmo na prática ali então se a gente faz uma infiltração intraconal de 3 a 5 minutos a gente já tem centralização e o cirurgião já consegue começar o seu trabalho né para cirurgia de catarata catarata é exatamente agora nós sempre damos preferência por trabalhar com os anestésicos locais mais modernos aí a a BUP a RUP ou a Lévo BUP ou a Caína não trabalhamos com Lido porque o preparo da cirurgia de catarata ele é bastante complexo então você fazer o foco do microscópio ajustar o faco emulsificador então todo aquele preparo ali aquela logística é demorada quando a gente trabalha com Lido e Caína a gente centraliza e daqui a pouco o olho já começa a rotacionar de novo o efeito passa muito rápido né então para a gente garantir para o cirurgião um tempo tranquilo para ele poder trabalhar sem estresse sem correria a gente trabalha sempre com anestésico local mais moderno ou seja nunca Lido Caína não Lido Caína não rola tem que ser anestésico local mais moderno mesmo sim perfeito então assim partindo disso por exemplo e o extra-conal também você vê o mesmo tempo de latente não não a extra-conal a gente vai atingir o mesmo objetivo só que o tempo aí é de pelo menos uns 15 minutos de 15 a 20 minutos de latência para conseguir atingir o mesmo objetivo que a intra-conal faz em 3 a 5 perfeito perfeito aí a gente começa aí tem alguns casos né que chegam para a gente também de enucleações ou enucleações portanto do trauma mas principalmente com aquela massa ali atrás do globo ocular obviamente como tem aquela massa e pode ter uma malformação e está com muito sangue e aí você começa você olha e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto